Oi, eu sou a Joana, esse é o Improxed Fungirl e a gente vai analisar a 11ª temporada de Doctor Who. Em Eagles, do ano passado, eu fiz um vídeo com as minhas expectativas para essa nova temporada de Doctor Who. Afinal de contas, tínhamos um novo showrunner, uma nova Doctor, que agora era uma mulher. E eu tive muitas expectativas e muitas ideias do que poderia ser essa temporada. E se você quer ver esse vídeo que eu fiz sobre o Doctor Who, clica no card aqui em cima ou no link na descrição. Bem, vamos à análise de hoje. Lá no vídeo eu falei quais eram as minhas expectativas e o que eu queria em relação da Doctora ser uma mulher. Se eles iam lidar com o fato de que ela era uma mulher, principalmente no passado. E não é que a gente ganhou isso? Dois episódios que eu acho que merecem destaque é o episódio da Rosa Parks e o episódio Witchfinders. E o que eu gosto do episódio, por exemplo, do Witchfinders, é que eles vão pro passado na Inglaterra na época da Caça às Bruxas. Ou seja, uma época que eles não viam as mulheres assim muito bem. Então, e o destaque vai, o episódio inteiro vai lidar com isso, tipo, o que eram as bruxas, o que eles eram consideradas bruxas, quantas mulheres morreram por nada. E é claro que o episódio vai discutir isso, mas uma frase que eu achei sensacional é quando a Doctora vira e fala Se eu fosse um cara, eu podia andar por aqui e fazer o que eu quisesse e que ninguém ia falar nada. Que é basicamente o que todos os outros autores chegam em qualquer época, saem andando, falando e todo mundo segue sem questionar nenhum segundo. E ali ela é questionada, no primeiro instinto. E ela fica indignada. E como ela acabou de se transformar, de se regenerar, vários episódios ela fica, principalmente no começo, Meu Deus, pera, ah não, eu ainda sou uma mulher, pera, eu tenho que ir com as outras mulheres, eu tenho que ir pra lá. Outro episódio que eu gostei bastante é o terceiro, que é o episódio da Rosa Parks, que conta a história dela. E eu achei que foi um episódio muito bonito e muito delicado de tratar uma questão que foi muito complicada. A história dela é muito impactante e eu gostei que não mostrou ela só como uma ativista, mas como uma mulher naquela época, uma mulher negra naquela época. Então você consegue conhecer um pouquinho mais de quem ela era, quem ela era e por que ela decidiu não se levantar do ônibus, entendeu? Então foi muito bacana e eu gostei bastante de como tocaram no assunto. Outro exemplo bacana é o episódio Aracanets in the UK. O famoso episódio das Aranhas Gigantes, onde você tem algo que eu senti ali e senti na temporada inteira, que é a presença das mulheres em ação. Seria muito fácil você pegar toda a história da Yasa e você colocar o pai dela que trabalha numa empresa. Aí eles vão visitar, tem uma cientista, tem um cientista homem trabalhando. Não, resolveram colocar a mãe da Yasa, resolveram colocar uma cientista mulher. E vários episódios tem o... que é tipo um hospital no espaço. Quem é a enfermeira que fica em chefe? Chefe. É uma mulher. Aos poucos eu fui percebendo esses episódios como todas as mulheres que estão em volta, que não são a Doctor ou a Companion, elas são mulheres de ação, elas levam a história pra frente. Elas têm questões, elas têm dilemas e elas resolvem os problemas dela. O fato das personagens serem mulheres, eu acho que não faz diferença nenhuma. Se fossem personagens homens ou mulheres, não faz diferença, porque a história mesmo, o trama seria o mesmo. Só que... é claro, exceção do episódio da Rosa Parks. Mas, assim, o interessante é pras espectadoras. Foi uma cientista que foi consultada nesse episódio. É a mãe da Yasa, não o pai da Yasa. Então, a presença feminina é muito importante pra representatividade das espectadoras. Não pra história. E mais... então, pode colocar essa mãe. Uma coisa muito importante também dos episódios, essa representatividade, essa forma como eles colocam a mulher, que não faz diferença no final da história, não é de forma apelativa. É de uma forma tão natural. É como se finalmente um homem vestisse... estivesse na pele de uma mulher, né? A Doctor é justamente isso. É um homem que se tornou... tá no papel de uma mulher, né? Então, é ela... a Doctor fica extremamente anguniada. É como se um homem... Muitos anos... Quantos anos ela tem? Dois mil anos já, o Doctor? Acho que por aí, é. Depois de dois mil anos sendo homem, esse personagem vai ser uma mulher. O tempo todo, não paramos pra pensar. Porque tinha as Companions, a maioria delas foi mulher. Acho que vocês são do... Do novo, o Capitão Jack e o Rory. O resto, tudo mulher. E o Mickey. E o Mickey, isso. Tadinho do Mickey, eu não posso esquecer ele. Eu gosto dele. E eles nunca... Aquilo veio. Eles nunca aprofundaram. Os assuntos foram... Todos os assuntos que eles abordaram foram leves. Foram uma camada mais superior. E agora eles resolveram aprofundar. É, e que nem você tinha comentado, não é de novo a questão cristã. É uma questão paquistanesa com... Acho que é... Indus. É muçulmano e... Muçulmanos e hindus. É isso, muçulmanos e hindus. Então, tá trocando. Não é de novo a Segunda Guerra Mundial na Europa. Ah, outra coisa. Jodie, extremamente engraçada. De um jeito que é natural. Ela simplesmente é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz. Ela vira, tipo, estrela dourada pra você. Dez pontos pra você. Tipo, fam. Gang. Tipo, ela é uma morada de um jeito que eu não tinha visto antes, entendeu? Que é diferente de um David Tennant. É diferente de um Matt Smith. É o único dela. E eu acho isso muito bacana. Que ela fica, tipo, eu vou resolver esse problema aqui. Não, não tem nenhum problema. A atitude dela é uma coisa que me faz rir, assim, naturalmente, espontaneamente. É muito gostoso. Tipo, você ri. É um ri gostoso. Eu não sei explicar. Sabe como dizer? É aconchegante, é risada. Eu acho que é isso que eu posso dizer dela. Eu acho que ela tá sensacional no papel. A gente vai fazer esse cosplay logo, logo. Essa roupa dela é maravilhosa. Calça, com bols. Ou seja, perfeito. Maravilhoso. Essa temporada da Doctor Who, com certeza, superou as minhas expectativas. Não só os episódios que eu citei aqui, mas outros que lidaram com questões religiosas, questões de território, questões que eu não achei que fosse ver em Doctor Who. Eu acho que Doctor Who sempre ia até um ponto pra lidar com alguns assuntos, mas não ia pra frente. Então eu acho que os showrunners, os roteiristas, a equipe tá realmente dizendo a gente vai falar disso agora, a gente precisa falar disso agora. E eu acho que é uma mudança que tá acontecendo na TV, tanto britânica quanto americana, no cinema. É devagar, mas tá acontecendo. Eu acho isso mega importante. Então, as expectativas estão cada vez mais altas pros próximos episódios, pra próxima temporada, que a Jodie vai continuar. Uhul! Existe uma ideia aí que talvez 2019 não tenha episódio de Doctor Who. Rolou essa... É, triste. Todos choram. Talvez só volte em 2020, mas o ano que não teve Doctor Who, que foi com Peter Capaldi, porque Steve Mofalo resolveu fazer a quarta temporada de Sherlock, a gente ganhou um especial de Natal. Este ano, agora em 2018, não teve especial de Natal, mas teve especial de Ano Novo. Então, quem sabe a gente ganhe alguma coisa aí nesse tempo. Então, convido todos a assistir essa temporada. Ela... O Netflix, infelizmente, tirou Doctor Who do seu catálogo, mas ela está disponível, Doctor Who... Esta temporada de Doctor Who está disponível na Sony Crackle, se você quiser ir lá assinar pra assistir. Esse vídeo não é patrocinado, mas pode ser. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em se inscrever, clica aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um joinha pra ajudar o canal e deixe aqui nos comentários se você gosta de Doctor Who, se você assistiu, se você quer assistir e suas opiniões dessa temporada. E a gente se vê semana que vem. Tchau!